sai fora, sai seu porra, sai que eu vou passar em cima, ai meu Deus, eu batei, sai desgraça tem que bater um cheque, é pau, mais um vídeo novo galera é o seguinte mano, ai meu Deus, tá sem freio a motorizada mano, acabou, acabou o freio acabou o freio da motorizada, pois não era sobre rodas arrumar, tá ligado, então deixa o like, se inscreve no canal, acompanha o vídeo aí tô sem embreagem mano, que eu tô segurando o celular com uma mão e a motorizada tem embreagem né, vocês estão ligados olha o bicho aí dentro, vem com nós aí, vamos lá do barra, não foi nem agora mano, já vim acordar, já tem que meter vizinho pra vocês meu Deus do céu, sem freio, olha o que é barra, que lindo, agora não bateu, o freio é no pé o freio é no pé, deixa o que eu quiser, deixa o caralho lá pra mim é o cabelo que faz a parte do meu freio, eu sei é hidráulico, tá ligado galera e eu sei se é trocar a pastinha ou dá uma arregulada e eles dois ali no caixa ali é galera, eu tenho meio que animado aí, pensei como gravar ainda, tem nem um real ainda pra acabar Estou devendo mais de bilhão no barco Vai que a gente vai ver que só abriu o gestão Estou devendo... Eu tenho o dinheiro mesmo, vou pagar Eu vou parar o carro, como é que? Cheguei Falei bem com eles E aí, como é que está? Estou gripado Está gripado Muita vitamina do macaco Também tomei mal Na verdade é que acabou o dinheiro Estou devendo quantos aí? Milão né Mas o cartão vai chegar na mãe Se Deus quiser chega Até lá vai correr juros O problema não é isso O problema é que hoje é sábado Hoje não chega, então é só segunda Então até sábado eu vou ter que comer vento Imagina né Até segunda Arruma a freia da minha bike Da minha motorizada Eu vou ali pegar então O marido, o marido, o marido Tá, e o que eu ia te falar? E a minha mini moto está aí? Está ali atrás? Está abandonada Está abandonada Acho que é o fim da mini moto Olha só É Ouvi o Bada falando Tá Ouvi o Bada falando que vai vender ela Porque tu sabe vender bastante Ah não, viagem pô Expo O que? Caso do Milão É, Caso do Milão Mas o Bada, como é que está? Tem mecânico aí? Não tem mais Não tem nem mecânico Então o Bada está puto da venda Está puto Ele está precisando de dinheiro Ele tem que vender, né? Tudo isso Ou o roteiro É, se tu deixar aí Daqui uma semana ele vende, né? Tudo isso, cara É, ele mandou fazer Ele mandou eu fazer uma plaquinha de vendas Ah, mano, só que falta No viagem, mano Eu não sei não Se ele não vai botar no marketing Tá, eu vou lá ver se ela está lá Está lá? Está lá não, está lá Meu cap será que está aí também? Está lá também Espero que sim, velho Ou, é passeio de freio, mano? Será que é quanto É passeio de freio? Passeio é oito pila, né? Ah, tá, então está de boa Ah, é disco, né? A tua vai ser uns vinte e cinco pila Ah, mano Mais vinte e cinco Nossa senhora Está louco Eu estou quebrado, velho Então vamos ali para o cabelo arrumar Chegou a bike mais massa aqui, ó Oh, mas daí está bom aqui, né? Oh, mas daí está bom aí, né? Só no cafezinho, né? Hã? Pode aí, pode aí Oh, dá um pastelzinho aí para mim, mano Olha só Sai fora, né? Hã? Ô, mulher Ô, cabelo, vai ser tu mesmo, velho Arrumar a minha motorizada Está sem freio, velho Sei lá onde é que é o freio isso aqui Mas, oh, pode comer Pode comer primeiro Não, não, não Pode comer primeiro Está tudo certo, velho Não, não Pode comer aí E aqui, ó Não está sem nada, ó Eu acho que é o óleo Está meio engraxadinho aqui, ó Pode ser, né? Pode tomar café primeiro aí Hoje não Cadê a minimoto? Cadê a minimoto? Bata de mundo Eu já te avisei porque tu sabe, né? Eu sou teu amigo, né? E te avisei, né? Tu disse que o barulho vai vender, mano O barulho vai vender Ih... Ó, ele até botou lá no canto lá Nossa, tá abandonado, velho Que merda, né? Será que pega, velho? Parece que se bateu, pega Nossa, tá abandonado Dá assim que usou tudo, né? Bah, mano, mas se fosse... Ou, aí sim, né? Bah, a saudade de andar com ela, velho Olha aí Tá abandonado, né? Hã? Tô morrendo na casa da minha mãe, mano Tem a casa pra morar, não tem Ali na coluninha Por quê, velho? Quer fazer a merda lá comigo? Não, se fosse tu não dizia onde tu mora, né? Eu não vou falar, ele vai fazer merda, velho Agora eu já sei, coluninha Tô ligado Que... Por quê? O carro preto vai te pagar, velho Nossa, tu sabe que eu tô devendo pra ti, mano? Ô, eu vou te pagar, viado Eu falei que... Tá devendo dentro do ano passado Eu falei que... Dentro do ano passado, mano Motorizada agora ficou pronta, velho Ô, o negócio é fazer uma vaquinha pra ti Vai te ajudar Nossa, mano, nem fala em vaquinha Tô quebrado É uma vaquinha online Ô, tu sabe O peixe vem me cobrar Quando eu tô sem dinheiro pra tomar café, tá, gente? Tô sem dinheiro pra tomar café Tem coragem de cobrar, velho Como é que eu vou botar a gasolina? Não, mano Isso aí nós vamos ver Vai ser Vai ser Ai, ô Ô, Jebeiro, não fica bravo comigo, pô Eu tô quebrado, velho Tô quebrado Camerazinha, hein? Que camerazinha A minha câmera quebrou, olha só Tô gravando com o celular, isso é animal Vai comprar outra agora Vou comprar outra Eu quero comprar mais Eu não tenho dinheiro Ah Vou comprar como? Ô, não se passa aqui O coiso Tá, mas e daí por que que limpa aí? Ah, mano, eu tô puto da vida Ô, estragou a minha motorizada Não é chassi zero, tava falando É, agora falta me pagar Não, mas, ó, escuta, eu tô arrumando o freio dela Freio dela estragou Ah, isso aí é o cabelo Não, o cabelo eu já deixei ali, ele vai arrumar Ah, minha motorizada tá acabada Minha motorizada não é a minha mini moto Já era Tá doido, cara, ali O pneu Não chegou o pneu aí Vou esperar Ah, vou deixar aí guardado, mano Tô sem dinheiro pra andar com ela Tem que botar pneu novo Ô, tem que botar pneu novo na ProTorque Tô sem dinheiro pra andar com ela, mano Tá aí abandonado Hum, essa aqui é top, né Essa aqui é do Badra, rapaz O cara mexendo nessa aí, o Badra mata o cara O Badra já acabou com o bagulho, né, cara Não, o Badra já acabou com o bagulho, né, mano Tava arrumando ela, né, cara Ah, arrumando ela, mas estragou tudo aqui, ó Ah, isso daí é porque... Ô, vou convidar ele pra meter uma trilha, mano É porque ele dá ali pau, hein Vou convidar ele pra meter uma trilha Ah, não sei se não Não, que nada vai, né Só que eu tenho... Eu não tenho dinheiro nem pra botar gasolina Ah, pronto Então tu imagina Isso vem do quê? Eu vim de motorizado Motorizado? A motorizada tá com o tanque meio, né Tá com uma iota Ontem eu tinha dinheiro daí, abasteci Tem muito serviço hoje Ah, então tá bom, né Ô, vou lá ver se o cabelo arrumou meu freio, então É o freio, ô, Bela É o freio, é o freio, deu uma vazadinha Fodeu Ah, isso aí é só nós arrumar, já era, mano Tem essa É detalhe pra nós Botei mole pau Arrumei o freio aqui, galera Ficou zero Freio ficou zero Ô, cadê o seu porra? Ô, tá aí, velho Ô, vem aí Quero apertar a minha corrente O quê? Ô, tu que tem a banha aí Não, 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 não tem mais nada Hã? Tem desabanha Tá desanimado, velho Aqui tá triste, pô Sabe quando eu te paguei Mano, eu vou pagar, é que eu tô sem grana, eu te juro, cara Eu tô só que eu tô sem nenhum real, mano É só apertar a corrente Ô, eu tô sem nada Por quê, velho? Eu viajo, velho Deixa eu desligar esse som aí Não sei como é que desliga isso aí Bah, velho Pronto Ô, o que que eu ia te falar? Ô, o cara arrumou pra mim o freio ali Ficou zero? Aí, tá o cara do parado aqui Doutor Cabelo Doutor Cabelo Ô, o Bada tinha vindo a minha prontuária que eu tô levendo em Milão aí Ah, né, velho O que que tu deu? Pra ficar sem motor Tá, cadê a tua motorizada pra te perder um cargo pra mim? Tô doido pra ganhar um pastel O meu motorizada tá em casa, quebrado Quebrado, velho O que que precisa dela pra arrumar? Precisa... Quanto é que é o carregador? Tu perdeu pra polícia, né? Perdei-se duas? Uma Uma só Mano, eu tô... Eu tô só pra polícia me pegar Ai... Puto Eles não botam a mão aqui Por quê? Tu disse que tá bom já Não quer esticar mais Por que que eles não botam a mão aqui? Porque eu ando de certinho, né, cara? Tu anda certinho Tu anda certinho, pô? Hum Eu vou andar devagarzinho 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 Eu acho que já ficou bom, né? Ficou certinho, pô Já era Eu quero dar pra dentro da grau O que? Dentro da grau Ah, pô Como é só? O que? Tu acha que não? Dentro da grau Dentro da grau, viado Já era Dentro da grau Dentro da grau Ficou bom? Terminou? Vamos roubar um óleo Pra que? Passar na corrente Não, já tem pouco óleo na corrente, já Ah, eu tenho óleo mais alto Ah, então tá Vamos dar Ah, essa é uma fresca, né? Hum Ficante Ou tem que passar na mini-mota Isso aí, mano Pra dar uma protegida Ou depois passar pela mini-mota Abandonada, velho O que vai vender, cara? O que vai vender, mano? Tô deixando aí Porque Eu tô sem a GoPro Se eu sair na rua A polícia me pega Ah, ali no barulhão ali Verdade, né, Turca? Agora tu não tem mais o teu... Eu tô sem a GoPro No capacidade Se a polícia me pegar Como é que eu vou gravar? Daí eu tô sem a minha arma Agora tu tá desarmado Daí não tem como fazer Já era então, top Top demais, velho Esquece tudo Esquece? Oh, deu boa Aqui a rua, hein, velho O que eu quero te falar? Precisa pagar bagulho? Precisa, né? A nota pra mim? A nota, só um bagulho aqui Pra sangria, né? Sangria de freio É 50 real Sangria de freio 50, sangria de graça 50 real O que eu te falar? Tá de boa, então? Entra no meu Olha só Tenta pegar, montar a mini moto Essa semana Por quê? Porque se o Bada vender Depois botar pra vender Eu não tenho como fazer nada, né? Ele vai botar pra vender Ele falou essa semana passada, né? Tem que buscar ela Tá, então tá Eu venho essa semana Tem que buscar pra não... Depois não te incomoda Depois ele vende Daí ele bota... Não, se ele botar pra vender Tu grava pra mim Só por falta Imagina, imagina Desgraça Oh, o Bada é foda Eu queria meter uma trilha Pede um pneuzinho novo Ele tá sem dinheiro Bota sem dinheiro Tá quebrado, né? Hum, por isso que ele não me atende mais Por isso? Vai, velho Ô, que coisa eu tava pensando Olha só Vai chegar os pneuzinhos Ô, se o Bada... Fala com o Bada aí, ó Se o Bada me der os cinco contos Eu trabalho de mecânico Aham Vou fazer com ele Cinco mil, velho Ele vai chegar os pneuzinhos Ele vai botar os dois pneuzinhos Novos na tua mini moto Vai vender, se eu não me engano Porque ele tava comentando esses dias aí Não, mano Eu tô devendo mil e pouco Mas eu vou pagar A mãe me cortou o cartão Tá ligado? É? Eu sei que gasta pra caralho Eu não ganho nada Eu tô com medo Tá Tá, valeu, então Tá quebrado Mais semana eu venho aí pagar Tá Semana eu passei Falou disso? Tamo juntão É nóis Tá, galera O Bada quer vender a minha mini moto Puta que pariu Daí vai dar ruim, tá ligado Tomara que não dê isso Beleza, galera Arrumei aqui, ó Arrumei a embreagem Botei silicone aqui, ó Tiquei a corrente E arrumei o freio também Beleza? Deixa o like aí Se inscreve no canal Agora eu vou meter um cafezão aí Vou ter que enviar algum tijinho Pra pagar pra mim Que eu tô sem dinheiro E aí Valeu Tchau Tchau